Essa é a minha história, ouve aí Sou mais grave que um negro no século XIX No porão de um negreiro, taboreando a morte Muito mais que os do norte, até o escravizado Explorado pelos grandes, lá de fundiários Não provei o sabor da chibata no tronco Mas implorei felicidade, chorando nos cantos Quando subi as mina ria, empurrando a Monark Distribuindo panfletos por toda a cidade Mas não servi pra pegar o cano e explodir PM Preferi de porta em porta vender detergente na sua frente Mas um lutador exalto que de tantos fracassos acabou nocauteado Veria tanto fugir pra um quilombo distante Onde conseguisse ver uma luz no horizonte A todo instante, lágrimas derrubam gigante Quando olha as contas se acumulando na estante Vem na mente, altas fitas do passado Eu lá catarrento, correndo descalço, sem malícia Sem saber que o mundo é covarde Que a inveja assassinou essa protagem de um parque O 993, 14 de dezembro Nascia no hospital, só mais um filho do tempo E a criança raquítica, de sete meses Se atrampou de entregador em cheiro, servente Entende que nada vai me parar Não importa se for em Minas, DF, Ceará Do lado de cá Começou o sonho humano Poucos transmitiram fé Mas eu não tava brincando E até hoje eu nunca vi O mar, o oceano Somente a via lá Que tinha no ocula Brilhando e os meus planos De um dia canta rap Foram realizados nos palcos Da leste Do Polina ao Vila Rosa Do Esperança ao Alvorada Todos nós somos uma só manada E quando erramos Todos temos o mesmo destino Chorar, arrependido Na cela de um presídio qualquer Do Esperança ao Alvorada